As instituições financeiras vão ter diferentes formas de atuação diante da expansão do programa de microcrédito orientado que foi anunciada agora há pouco. Bom, aqui ao meu lado está o vice-presidente da Caixa Econômica, José Urbano Duarte, que detalha como é que vai ser essa operação dentro da Caixa Econômica. Vice-presidente, boa tarde, obrigada pela sua presença aqui. O banco já está em fase de treinamento de agentes? É, nós já treinamos os nossos assessores de crédito, nós temos duas linhas de atuação, a primeira delas é com esses assessores que são jovens aprendizes, que nós estamos capacitando para trabalhar nesse novo modelo de crédito que a Caixa está implementando e além disso temos também os empregados da Caixa, nas agências que também estão recebendo essa mesma capacitação para também desenvolver esse novo produto que, insisto, a gente não operava e que a gente começa agora dentro de um plano que nós acreditamos que até 2013 nós vamos aplicar toda a exigibilidade que está prevista, cerca de 850 milhões, chegando a mais de 700 mil clientes. Grande parte dos tomadores de microcrédito são mulheres. A Caixa Econômica, como a gente bem sabe, já tem várias linhas aí, vários produtos ofertados para esse tipo de perfil. Mas diante dessa notícia aí, vai ter novidade? Bem, também, porque naturalmente o público que toma esse crédito, como foi colocado na apresentação de lançamento, tem uma prevalência de mulheres. O produto, ele faz com que, seja qual for o negócio, ele possa se encaixar de tal forma a potencializar aquele negócio. Então, ele independe da característica da operação do banco, mas ele é focado no negócio do cliente, de tal maneira que você não apenas empresta um dinheiro para a pessoa, mas você, além de fazer a operação de empréstimo que nós estamos acostumados a fazer, você vai além, você parte também para a assessoria e para a orientação para que esse crédito possa gerar a produção e ser bem sucedido e esse pequeno negócio possa evoluir e fazer com que aquela pessoa possa aumentar a sua renda e gerar, inclusive, mais empregos, apesar de ser pequenos negócios. Pequenos municípios também entram nesse primeiro momento? Nós estamos entrando nesse primeiro momento com as capitais, regiões metropolitanas, com um processo de aprendizado nesse semestre, e depois nós vamos ampliando para as nossas agências, Brasil afora, chegando a todos os municípios do país, mas nessa curva de aprendizado, inicialmente nas capitais e regiões metropolitanas. Na carteira do banco, já dá para a gente falar de expectativa de aumento nessa modalidade que está entrando agora, né? A gente acredita que sim, porque nós já temos hoje uma carteira de cerca de 300 milhões de reais no microcrédito mais para consumo e que nós vamos agora, vamos dizer, também trabalhar para um microcrédito produtivo orientado e que nós sabemos que até, considerando a expertise e a penetração que a Caixa tem nesse segmento, que até o final desse programa, da primeira etapa do programa, que é julho de 2013, você chegará àquilo que está previsto, a mais de 800 milhões de reais e a mais de 750 mil clientes operando com esse produto. Só mais uma última dúvida aqui, a previsão de entrada dos bancos privados. Como é que é a sua avaliação diante desse novo cenário? Eu acho que o mercado é grande, cabe todo mundo, né? Eu acho que quem acreditar é que vai primeiro sair na frente, tem condição de chegar com um mercado, com uma participação maior nesse mercado, que hoje já é, quando a gente olha por diversos ângulos, um mercado que desperta muito interesse nas instituições financeiras. Nós que somos um banco hoje, que trabalhamos, por exemplo, muito no crédito imobiliário, já percebemos que um percentual significativo, mais de 70% dos nossos créditos imobiliários de financiamento com FGTS, já são para famílias que têm uma renda dentro desse perfil também que nós estamos operando hoje no microcrédito. Obrigada pelas informações, vice-presidente. Começamos agora aqui com José Rubano Duarte, que é o vice-presidente da Caixa Econômica. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações, com mais entrevistas. Continue na NBR. Tchau. Tchau.